Não é todo mundo que sabe, mas em 2014 um dos grandes clássicos do gênero, a Ponte Click, recebeu um remake para computadores. Trazendo muito do misticismo do original, além de adicionar quebra-cabeças e elementos na narrativa, o game foi bem recebido pelos fãs. Muitos dos quais aplaudiram o alto nível de dificuldade. E é claro que estamos falando de Shadowgate, e esse é o assunto do vídeo de hoje aqui no VGDV. E antes de começarmos a falar de Shadowgate, já deixo aqui o recado. Quer comprar esse jogo aqui em mídia física, ou outros jogos indie em mídia física aí que você não acha em qualquer lugar? Então procura a loja Player 2, o link para eles está aqui na descrição do vídeo, e eles são especializados nisso. Se você está com dificuldade em encontrar o jogo indie em mídia física, fala com eles o que eles acham para você. Então vamos lá, falar de Shadowgate. O primeiro jogo da série foi lançado para o Apple Macintosh em 1987. Sendo portado para o Amiga e o Atari ST no mesmo ano, e chegando ao Nintendinho em 1989. Seus puzzles criativos e ao mesmo tempo mortais, forçavam o jogador a assumir uma postura de desconfiança a cada passo dado. Sempre com o intuito de se manter vivo para ver o final da história do mago Lackmere. Durante os anos seguintes, outros jogos deram continuidade à aventura no mundo de Tyragorn. Shadowgate Classic foi lançado para o Game Boy em 1999. O game é um port do original, mas com gráficos melhorados e algumas animações a mais. Já Beyond Shadowgate é uma sequência direta da primeira aventura. A obra não tem o estilo em primeira pessoa, mas sim uma jogabilidade mais similar a títulos da LucasArts da época. Foi lançado para o TurboGrafx CD em 1993. Por último, Shadowgate 64 Trials of the Four Towers chegou para o console de 64-bit da Nintendo em 1999. O game é considerado outra sequência direta do jogo original. Ele mantém a jogabilidade em primeira pessoa, mas com gráficos totalmente em 3D. Porém, por muito tempo, a franquia ficou adormecida. Os fãs podiam se considerar decepcionados ano após ano, sem uma nova empreitada. Até que tivemos o retorno triunfal de Shadowgate. O que é isso? O que é isso? Felizmente, em 2014, a desenvolvedora Zojoy lançou nos PCs via Steam um remake do game original. Aqui vale destacar que a empresa é comandada por Dave Marsh e Carl Hove, os criadores de toda a série Shadowgate. Sendo assim, não é difícil de imaginar que o remake estava em boas mãos. Os produtores se esforçaram para manter as qualidades do título de 87, mas também incluíram uma evolução gráfica, efeitos sonoros imersivos e até mesmo uma nova mini sidequest que adiciona novos locais que pedem por exploração. Por último, o estilo de jogabilidade oferece uma roda de escolhas que promete deixar tudo mais dinâmico. Por outro lado, se o jogador preferir, é possível curtir toda a aventura com a mesma jogabilidade do original. Ademais, há níveis de dificuldade que podem aumentar ou diminuir as chances da pessoa de conseguir resolver os enigmas do local. Sem dúvida alguma, uma verdadeira festa para quem já se apaixonou pela franquia anos atrás. Se você for um novato na série Shadowgate, mas está intrigado com o mundo e os desafios, pode acreditar que terá uma jornada empolgante e desafiadora. A boa notícia é que o game não ficou preso aos computadores. Há versões para Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. Essas últimas com uma versão em mídia física linda, publicada pela Limited Run em 2020. Ela traz o jogo em formato de cartucho para o console híbrido da Big N. Se você curte ou quer começar a se aventurar pelos calabouços e corredores ameaçadores de Shadowgate, esse é um título excelente para ter na coleção. Toda atmosfera garante uma imersão que apenas os games do gênero Aponte e Clique conseguem oferecer. Tá interessado em ter uma mídia física desse jogo? Entre em contato com a Play 2, que eles podem ter uma dessas esperando por você. Então é isso, você tem alguma experiência com a franquia Shadowgate? Como você viu, eles já tiveram jogos aí por várias gerações, né? Só tava meio esquecidinho, mas agora finalmente ressurgiu das cinzas. Então conta pra gente aí a sua experiência com Shadowgate e se você já jogou também essa nova versão da franquia, beleza? Se você ainda não deixou o like, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha ele com seus amigos pra ajudar o VGDB a crescer cada vez mais. Considere também se tornar membro aqui do canal, você pode ajudar a manter o projeto não só aqui no YouTube, mas também no nosso site, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames, no vgdb.com.br. Agradecer aí a todos os membros que nos ajudam muito a manter todo o projeto. Agradecer você também que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!